Martelo batido, Lula decidiu que seu governo terá 37 ministérios. A pasta da economia foi dividida em quatro partes. Fazenda, planejamento, gestão e desenvolvimento, indústria e comércio. O Ministério da Infraestrutura foi dividido em duas partes, transporte e portos e aeroportos. O Ministério da Pesca, das Cidades e do Esporte também serão recriados. O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que as decisões foram tomadas com criatividade e inovação. Nós estamos usando a criatividade, inclusive do ponto de vista da gestão, e inovando. Então, as áreas meios desse ministério, que normalmente são áreas que consomem cargos, elas serão unificadas. Então, nós teremos áreas comuns para vários ministérios. Por exemplo, hoje o Ministério da Economia, ele desmembra indústria, comércio, planejamento e gestão. Mas a área meios será a mesma. A área que cuida hoje será a mesma, compartilhada com os outros ministérios. Então, eu diria que todas as outras áreas também serão compartilhadas a área meios. Com isso, a gente consegue mais eficiência na gestão, racionalizar o gasto público e, com a mesma equipe de cargos, cuidar da área meios. O governo Bolsonaro conta atualmente com 23 ministérios. Já o presidente eleito Lula representa um aumento de 60% no número de ministérios. Lula perde apenas para Dilma, que tinha 39 ministérios em sua gestão. Françoise Almeida, para o jornalismo da Rema TV. Ok. Obrigado, Françoise. E um minuto para cada um. Ricardo, por favor. Essa é a política da esquerda. Vão abrir a torneira do dinheiro, do gasto. Veja bem, ele fez tanto compromisso com apoiadores que os ministérios são poucos para alocar cada apoiador. Um aumento exponencial, isso vai significar mais dinheiro, mais cargos, não só dos ministérios, como vários cargos de assessores e uma infinidade de cargos para poder alocar os seus apoiadores. Então, a preocupação não é com o povo. Essa história que ele está contando aí é a maior mentira. A preocupação é com os apoiadores, é organizar o governo dele para ter apoiadores no Congresso Nacional e voltar a fazer aquele esquema que o PT sempre fez. Samuel Costa. Samuel Costa, 60% de aumento em ministério. Por favor. Olha só, é um equívoco, uma falácia e um factode falado pelo Ricardo Frota. Esse aumento no quantitativo de ministérios não significa dizer que vai ter aumento de gastos público. Muito pelo contrário, o Bolsonaro deu um apiceu do exemplo de diminuir a máquina pública, mas o quantitativo de cargos em comissão era o mesmo. Então, é uma bravata, é uma mentira, é um equívoco. Acho que, mais do que necessário, a gente dividir alguns ministérios, até mesmo para que as pessoas que se sentem contempladas por ele possam estar buscando diretamente o ministro. E a gestão do Rui Costa no estado da Bahia é eficiente, é tão eficiente que derrotou a CM Neto, secretário-geral do União Brasil, partido do Chico Holanda. Chico Holanda, por favor, Chico, seu comentário. Chico, você que é gestor, como você vê isso? Olha, é o que já esperavam, não é? O retorno, o retorno, o retrocesso. Você pegar o Estados Unidos, pegar o Alemanha, ver se lá tem essa quantidade de ministérios. Ah, não vai aumentar. Não vai aumentar, talvez, os concursados. Mas os carros comissionados, aqueles carros que, quando o Bolsonaro assumiu, demitiu alguns milhares e milhares de carrapatos, vai voltar novamente. E é por isso que o governo federal, não foi à toa que, lá no jantar da posse, lá da posse do Lula, lá com o ministro do STF, na qual o Alexandre de Moraes votou favorável ao orçamento secreto, porque o Lula, hoje o que o pessoal fala aqui da esquerda, mas o Lula já gostaria, tanto é que o seu ministro de Estimação defendeu a manutenção do orçamento secreto. Para que isso? Para exatamente esse aumento de ministério, que significa mais despesa no horário público, máquina pesada que já é, e vai aumentar cada vez mais. E pior ainda, quebrando todo o regramento criado desde o TEME, onde abriu as porteiras para o BNDES, para Petrobras voltar àquela roubalheira de bilhões que tivemos e vivemos no passado. Buio, por favor. Acho que poderia criar até 3.700. Se a competência do Legislativo em fiscalizar os recursos públicos trabalharem como deve ser, não vejo nenhum problema. Se existe um limite de orçamento, no orçamento existe um limite de gasto, existe uma projeção daquilo que o governo colocou numa dotação orçamentária a fazer. Cumpra com a sua função os deputados, principalmente hoje, porque se vangloria o que for eleito, a maior parte da direita. Então, se cada um for incompetente, como os pequenininhos são, tem condição de, pode ter até 3.700 ministérios, que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, a ordem do trator não altera o tamanho do viaduto.